Creative Commons. Como pode beneficiar o meu negócio? As licenças Creative Commons, ou CC, são uma alternativa interessante à forma como fazemos negócios. Usar trabalhos licenciados ou licenciar a sua própria produção com CC pode melhorar o seu modelo de negócio. Usar licenças CC ajuda a reduzir os custos de produção. É ideal para arrancar projetos sem custos administrativos adicionais ou sem o fardo legal de ter que adquirir bens protegidos. Licenciar o seu próprio trabalho com CC permite manter o controle sobre como os outros o irão usar online e offline, poupando custos de transação. CC pode contribuir para aumentar o interesse dos consumidores, testar o mercado e receber feedback do seu segmento-alvo. Reduzindo simultaneamente custos de inovação e marketing. Também pode beneficiar da vantagem do pioneiro. Lance o seu produto primeiro e mantenha-o disponível. Os seus clientes farão o resto. Ao permitir que outros reutilizem o seu trabalho, está também sujeito a benefícios inesperados como novas formas de receita. Sempre que utiliza licenças CC, está a firmar uma posição de responsabilidade económica e social, promovendo um ecossistema de negócios abertos, sustentáveis e prósperos.